É, não, não, só não, não, não Não, dessa vez não vai ter introdução aqui no canal, dessa vez não vai ter introdução nesse vídeo Não vai, eu me recuso, hoje não tem introdução Hoje o pai está chato, hoje a figura paterna está indigesta Não tô afim de fazer introdução, cansei aqui, tô meio sombrio hoje, entendeu? Não me faz ir, por favor Hoje eu tô poucas ideias, é o dia ali que o famoso oxalato, oxalato de esse taloprã não bateu muito bem Então hoje eu tô meio grrrr, hoje eu tô meio sombrio, entendeu? Mas mesmo assim eu tô aqui pra gravar um vídeo pra você Olha, só começou empenhado, brincadeira, estou devendo na receita federal No vídeo de hoje eu tô aqui pra, obviamente, mais uma página de Twitter, né, nesse incrível Twitter E hoje a gente vai estar olhando uma página aqui, né, que supera as expectativas A gente vai dar uma olhada nos seres mais inteligentes do nosso planeta Vamos dar uma olhada na página chamada Pessoas com 1000 de QI Aí na foto aqui tem uma foto minha, eu e meu cérebro sobre-humano, né, minha inteligência aqui renomada Vamos introduzir você ao auge da superdotação e da capacidade intelectual Não, aqui você não vai ver gente superdotada Que passou em faculdade particular em nono lugar e acha que é o Pikachu Aqui a gente vai ver só um néctar Vamos começar aqui, dicas de Mario Ayala Seu amigo não vai te talaricar se sua namorada for a irmã dele Eu acho que não, né, podemos aí também descartar essa hipótese Eu, eu, é, vamos torcer pra que não Mas eu acho que tem uma ideia mais inteligente Acho que tem uma opção melhor ali nesse caso Pra você não ser talaricado pelo seu amigo, basta você namorar ele Eu acho que seria mais seguro Essa daqui realmente é uma pessoa que se superou, dá certinho Ele fez uma chaminé e essa chaminé funciona certinho Olha a fumaça saindo aqui em cima Se fosse esse cara aqui que estivesse pesquisando as vacinas da Covid Esse bagulho tinha saído muito antes, irmão Esse cara aqui tá à frente do tempo Lanchonete, aí fome Mostrando aí que o brasileiro nada mais é do que o empreendedor nato O gênio do marketing Preciso admitir que até a logo tá bonita Olha isso aqui, tá muito minimalista, cara O cara realmente mandou bem O que que é isso aqui? O que é isso aqui? Não! Esse sim merecia receber o direito de pular a escola inteira e ir direto pra faculdade de engenharia Com uma invenção dessas Não é qualquer cérebro, qualquer cérebro mediano e medíocre ali Que consegue pensar em uma alternativa aos óculos VR, não é mesmo? Claramente temos aqui uma opção muito mais viável e acessível a esse incrível mundo da realidade virtual Mais uma criança que provavelmente vai ser o futuro da nossa nação em termos de pesquisa E eu me sinto mais reconfortado aqui em saber que o nosso futuro tá nas mãos desse tipo de gente E o boy que veio dormir comigo e fez xixi na minha cama Eu acho que é uma extrema desconsideração na parte dessa dama por um pobre homem Que nada mais tem do que uma incontinência ordinária E o cara aqui responde que o menor tava marcando território O que também não dá pra negar, né? Um ser humano nada mais é do que um macaco com ansiedade Nós somos médios animais Então por que não de vez em quando recorrer aos instintos mais primitivos E dar um mijão na cama da mina que está ficando, né? Quem nunca? Esse é um tipo de vídeo que tinha que ser incluído no manual de como ser pai ou de como ser mãe Porque isso aqui é realmente uma estratégia brilhante Parei muito com meus filhos, tadinho deles Vão comer abobrinha pra caramba no lugar de frango do Outback Mais NA2 é igual a banana No caso, claramente aqui em cima a gente pode ver que não é uma aula de química, né? Aqui é uma aula de letras, porque só tem letras no quadro Logo eu acho justíssimo aqui a conversão dessa fórmula pra esse resultado Eu ouvi sentido, eu não vejo erros Se você enxerga erros nessa resolução aqui Eu sinto lhe dizer que o seu cérebro nada mais é do que limitado Aí vemos aqui um novinho seduzente, né, mano? Um tanquinho aqui aos 6 anos de idade Quando a pessoa nasce com o dom pra ser um comedor Você consegue reconhecer a quilômetros de distância Mas aí vem uma pessoa aqui afrontar esse nosso sedutor mirim Mandando um sai da internet, moleque Com essa idade eu tava comendo terra E ele, né, respondeu ali na hora assim Pá, você come terra E eu, xereca Sinto dizer, mas eu acho que esse cara aqui ele ganhou na argumentação Ganhou, refutou qualquer pessoa que veio aqui zoar com a cara dele Vejo no olhar desse cara aqui Nada mais nada menos do que um macho alfa Ele tem mais ou menos ali aproximadamente Umas 37 horas de formação em TikTok do Gabriel Breyer Então sim, ele pode ser considerado um desfibrilador de imens nato Não tem como negar Nossa, mas essa daqui tava nervosa, né? E que é isso? Pra que tanto rancor e falta de amor nesse seu coraçãozinho peludo, gente? Mas o que é isso? Lógico que eu penso no meu pau Pensar no pau dos outros é meio gay Concordo completamente com o Lux Infelizmente nós não somos capazes aí de descobrir quem é o gênio por trás desse perfil anônimo na internet Mas podemos ver que ele carrega um excesso de conhecimento ali Muito hétero de gria Realmente, pensar aí no pau dos outros é meio gay Você só pode pensar no pau daquele seu amigo, tá ligado? Porque a broderagem é tranquilão Então ele é? É Separou do marido? Busco tudo antes que o seu ex apareça Em caso de quebra-pau, ajuda a separar a briga Se voltar pra ele, dou desconto no retorno Como eu falei nesse e em outros vídeos Eu não canso de bater na tecla de que o brasileiro é um marqueteiro nato Isso aqui não é nada mais nada menos do que genialidade Essa propaganda tá incrível Ela pegou ali bem, sabe, na ferida Porque isso foi muito específico Eu acho que teve gente que contratou aqui essa empresa só por causa desse anúncio E digo mais Ainda falo que teve gente que ganhou desconto no retorno Gente, minha avó já foi atropelada por um ônibus Eles tiveram que encerrar a perna dela com ela consciente, sem anestesia Porque não dava tempo, senão ela ia perder a perna Como assim encerraram a perna dela pra ela não perder a perna? Mas ela não perdeu, ela só tirou Ela sabe onde tá A moral da história, se algum dia você for atropelado por um ônibus Recomendo aí que você vai com a sua cabeça bem embaixo do pneu Porque é capaz de você ter que serrar a sua perna pra não perder a sua perna O que já seria muito humilhante Eu preferia realmente não ter ficado no planeta Terra pra ver isso Mãe, posso dormir na minha amiga? Pode, mas usa proteção Eu tenho 14 anos, mãe 3 pontinhos E eu 28 Aí tem aqueles espertinhos no comentário Se ele tem 28, ela teve o filho com a mesma idade que o filho tem agora Já que ele tem 14 Obrigado pela explicação, amigo Se não fosse você, eu jamais teria entendido Realmente, eu acho que a inteligência desse post tá nos comentários Porque eu, claramente, né Também não teria entendido esse meme muito complexo Muito difícil de entender Palmas aí pro Emanuel Que salvou a gente Grande Emanuel com fotinho de cachorro Não tem como gerar credibilidade de um cara que tem foto de cachorro, mano Cachorro é uma coisinha, né, tão fofa, né Se a pessoa tem ali uma foto de cachorro, você já vê que ela é um ser superior Vemos aqui mais uma pérola do marketing brasileiro Uma ração chamada quilate Seguida pela sua companheira, a ração de gato chamada quimia Mas será que é o cachorro ou é a ração quilate quimia, velho? Sou o Uber Toda vez que entre um estudante, eu pergunto qual curso ele faz Depois disso, eu digo que me formei no mesmo curso e não consegui emprego na área Posso ver a cara de medo deles Eu quero ver o que ele vai falar quando eu entrar no Uber Se ele vier com essa pra cima de mim, eu vou perguntar qual que é o canal dele Aí quando eu vejo, eu tô entrando no Uber do Nalata Driver, mano Como conseguiu tomar vacina? Você é jovem, ué? Bati num velho, eu furei a fila Mano, sempre é um belo dia pra você bater num velho Se você não bateu num velho hoje, corre que ainda dá tempo Melhor que bater em velho é só chutar grávida Homem finge passar mal pra pegar carona com bombeiros em Santa Catarina Segundo a PM, ele queria chegar na própria casa Que fica perto do hospital O cara economiza gasolina, economiza no Uber Errado esse cara, não tá, viu? Vou falar pra vocês Inclusive, vou aderir a esse processo Mande, Jair Bolsonaro recebe a segunda dose da vacina contra a Covid-19 E o primeiro comentário é Fico feliz dela ter tomado vacina Trecho fico dela não ter tomado anticoncepcional Pior que eu tenho que concordar com essa nobre dama aqui Que com o sobrenome Ferreira A gente já chegou à conclusão de que tem muita coisa nesse mundo que parece o Bolsonaro Você consegue encontrar o Bolsonaro nos lugares mais aleatórios possíveis Mas a única coisa que não parece o Bolsonaro É a fucking mãe dele Qual que é o sentido? A mãe do Bolsonaro não parece o Bolsonaro Graças a Deus a violência está diminuindo Dois anões brigando Mano, esse daqui é o tipo de meme que eu ia receber do meu tio Alcoólatra no Zap, mano É muito meme de família esse aqui, cara A linha tênue entre o corretor que sugere você e respeitar a mamacita ou a quarentena Ah, pau no cu do caro com cá, mano Quero que essa mulher se foda Nada me tira mais do sério do que curitibano que suja a imagem de Curitiba Eu sou cadelinha dessa cidade, cara Não tem como, eu adoro aqui Mas como eu já falei, mano É incrível como tem tanta gente fia da mãe Pra não falar outras palavras, né, mano? Pra não tomar um processo, na verdade Eu namoro mulheres brancas e depois parto o coração delas como vingança pela escravatura Cara, eu vou falar que tá certo, que nada mais é do que reparação histórica Se a mina tá grávida e usa vibrador ou o bebê nasce cego Não, não, cego não Gago Ah, vê como é que eu li cego ali, mano Ah, mano, eu queria ouvir essa resposta que essa pessoa deu, mano Eu juro que eu tô curioso Temos aqui a solução pra você que não tem um celular em pleno século 2021 É colocar ali o seu notebook O cara tá numa toalha de banho, entendeu? Não é uma calça aqui O cara tá numa toalha de banho Com um notebook maior que ele, quase Ocupa metade das costas do meliante Só pra ouvir uma musiquinha enquanto ele frita O que que ele tá fritando aqui, cara? Hidroxicloropinga Adorada pelo Bolsonaro, diria Mas dizem por aí que ela não alcooliza muito não, tá ligado? Costuma não ter feito Galera que não tem o ar condicionado do carro Seus problemas acabaram Cara, isso aqui é genial Eu imagino você sentindo uma brisinha leve aí Enquanto você viaja com o seu Fit Uno Sem ar condicionado Uma solução muito mais barata, eu diria Muito mais barata e ecológica Porque recicla ali alguns canos PVCs E eu realmente gostaria de ter a mente tão desenvolvida Que um cara desse tem Pra conseguir fazer uma proeza de engenharia como essa E agora pra finalizar esse vídeo incrível E cheio de conhecimento Um vídeo aqui que tá exalando inteligência Um vídeo que fez com que você entrasse nele Com 400 gramas de massa encefálica E saísse com 530 Vamos dar uma olhada aqui nessa postagem Essa sou eu Parece fake, mas não é Carinha pensante Bora se encontrar hoje? Que horas e aonde? Na rua dos boné Do lado da canaleta Às 11 horas da noite Do lado de uma canaleta, mano Que encontro romântico Leva o seu celular pra gente tirar foto E foi assim que roubaram o meu carro Tu levou o carro pra tirar foto? Enfim, muito obrigado por ter chegado até aqui Eu tava meio meh, mano Hoje eu tomei café pra caralho E não bateu Eu fiquei triste Tô começando a ficar preocupado Mais ou menos eu acho que ele é um vídeo bacana Um vídeo legal Se você curtiu, deixa o like Olha o joinha, zan Deixa o joinha, zan Deixa o joinha, zan Deixa o joinha Se inscreva no canal Pra mais conteúdo duvidoso que nem esse aqui Me segue lá no meu Instagram também Tá em algum lugar na minha tela Eu acho Porque lá eu também tô sempre postando Uma coisinha bem aleatória Eu acho que tu vai gostar Mais uma vez Muito obrigado por ter chegado até aqui E namastê Don't like it E aí E aí E aí E aí E aí E aí